Música 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 Pessoal, como o José Leiboldo assistimos aqui, amanhã tem mais um dia, saímos aqui no Pacal das Novas, vamos pegar o que vai ser o trajeto, se vai ser quebradeiro ou não, como vai ser, se vai ter cabeça, se vai riscar mais, a ideia é continuar mantendo o resultado, mudar rápido, como sempre, com o segundo passo. Música Música Música